Eu acho que a dúvida mais frequente de todo mundo que começa o cursinho é Como é que eu vou me organizar e como eu vou fazer o meu cronograma de estudos? Bom, pra isso eu resolvi criar algumas diquinhas aqui que eu acho que são essenciais pra você criar seu cronograma de estudo criar o hábito do estudo eu espero muito, muito que ajude vocês Bom, a primeira coisa que eu acho essencial é você ter uma base usar algum material como espelho ou algum cursinho online ou presencial então se você for fazer um cursinho online eles vão ter a parte de plano de estudo, a parte de cronograma anual na maioria dos cursinhos online as plataformas tem isso então você vai lá, você vai conseguir ver como você vai se organizar e toda semana, semana em semana, a cada domingo eles vão soltando o cronograma da semana e assim, na minha opinião, a melhor dica que eu dou é tenha um cronograma semanal, no máximo mensal, gente pra mim cronograma anual não funciona pra quase ninguém, eu acho que é impossível quase impossível quem consegue se organizar com um cronograma anual não tem como, tipo, chega uma hora que você vai se perder tem dia que você não vai estar afim de estudar você vai estar mal, tem dia que você vai estar doente então você pode acabar se perdendo e perdendo o foco, que é o que a gente não quer, né? Então, tem um cronograma semanal ou mensal? Pra ter um cronograma semanal, você com certeza vai precisar de uma agenda ou um planner eu tô usando o Bullet Journal esse ano, o método do Bullet Journal e eu acho que, assim, é essencial pra você poder se organizar porque aí você vai poder colocar toda semana o que você tem que... uma ditaca o que você tem que fazer naquela semana e assim como você vai ter tudo no papel fica muito mais fácil pra você não se perder e ter organização, claro, né? Agora, se você for usar algum material eu peguei aqui o exemplo dos livros do Poliedro e eles têm uma organização geral, assim, no começo de cada livro eles organizam por frente 1, frente 2 e frente 3 e dentro dessas frentes tem todos os assuntos daquela matéria ao longo do ano então cada livro que você vai pegando os assuntos vão mudando eu acho, assim, que a primeira coisa é você saber quais aulas você vai ter na semana quais assuntos você vai ter que estudar na semana pra você poder organizar na sua agenda ou no seu planner porque se você souber todos os assuntos que você vai ter que estudar naquele período vai ser muito mais fácil pra sua cabeça se manter focada e muito mais fácil pra você ter organização na sua vida também, né? Outro passo importante é você organizar seus horários você saber os horários que você pode estudar porque não adianta você colocar muita coisa pra fazer se você vai ter pouco tempo pra estudar naquela semana então, assim, organize bem os seus horários antes de ver todas as disciplinas antes de fazer os seus planos de estudos nos cursinhos onlines, por exemplo muita gente manda pergunta lá no Instagram falando assim quanto tempo eu tenho que dedicar pra tal matéria? e, gente, isso quem vai decidir são vocês por quê? você sabe se você tem mais dificuldade em Física se você tem mais dificuldade em História em Geografia, enfim é você que sabe então você precisa sentar na bunda da cadeira e organizar certinho quanto tempo eu preciso estudar Física por semana eu vou ter, por exemplo, três aulas de Física durante aquela semana mas eu tenho muita dificuldade então eu posso deixar um pouquinho mais de tempo pra eu estudar aquela matéria porque eu sei que eu vou demorar um pouquinho mais nos exercícios e tal então é assim que você tem que organizar o seu Planner ou a sua agenda você precisa ser real com você mesmo ser sincero com você mesmo não adianta você colocar cinco matérias por dia se você sabe que não vai dar conta isso vai ser muito frustrante porque ao final do dia você não vai conseguir ter cumprido tudo que você colocou na sua agenda e você vai se sentir um fracassado essa é a verdade, gente basicamente eu já falei tudo que eu acho que é essencial pra você montar o seu horário de estudo e o seu cronograma mas assim, o que eu acho importante mesmo é você ter uma base principalmente se for o seu primeiro ano de cursinho não vai simplesmente estudando por estudar, sabe? não pega um livro e segue ele apenas por seguir pra falar que você tá estudando não, tem um plano de estudos principalmente no curso online, no cursinho presencial siga a risca, sabe? matéria dada, matéria estudada esse é o lema, não adianta matéria dada, a matéria tem que ser estudada porque senão vai começar a acumular e você se perde e não consegue mais cumprir os seus horários então o que eu fazia o ano passado eu organizava a minha semana e conforme fosse passando os dias e eu sabia as matérias que eu ia ter no cursinho eu ia anotando na minha agenda pra eu estudar no próximo dia e assim por diante eu acho que assim foi o melhor jeito foi como eu consegui me organizar melhor por dia, assim, sabe? ou por semana eu acho que se eu colocar mensal ou anual eu não consigo cumprir então eu sei que a maioria das pessoas são assim que não tem muito foco ou você acaba se perdendo no querendo ou não, né? então eu acho muito importante que seja semanalmente ou assim, diariamente, sabe? conforme for saindo a aula você vai estudando saindo a aula você vai estudando se for no cursinho presencial ou no cursinho online é isso, gente eu espero muito que eu tenha ajudado vocês que vocês gostem do vídeo avaliem o vídeo aí pra mim pra eu saber se vocês gostam desse conteúdo e é isso até o próximo vídeo tchau